Cara, eu tava aqui pensando no que gravar, então eu pensei, por que não fazer um vlog da mãozinha, né? Aquele vlog que você fica mostrando a mão, olha que coisa genial. O cara que pensou nisso é um gênio, um deus, mano, um deus. Então é basicamente isso que eu vou fazer, eu vou dar um rolê aleatório aqui pela minha casa, enquanto eu gravo a minha mão deliciosa, que bosta que eu tô fazendo da minha vida. E esse vlog aqui não vai ter casaco, porque quem faz vlog mostrando a mão usando casaco é gay. Agora sim tá perfeito. Cara, esse aqui é o meu saco de pancada e ele na real é muito útil, sempre que eu acordo puto com a vida eu faço isso. Esse aqui é o meu PC. Esse PC definitivamente não é meu. Aí né, pô, esse dia veio um monte de gente me perguntar, poxa, por que você não edita pelo After Effects do meu PC? Porra, velho, olha o meu PC, mano, o bagulho é do LG, velho. Como é que os caras quer que roda After Effects nessa bosta? Esse aqui é o meu quarto, é o lugar onde eu passo 99,9% do meu dia, minha cama tá um pouco bagunçada. Não liguem. Esse aqui é minha estante. Caralho, mano, eu sou burrão, velho. O nome desse bagulho aqui é suporte pra TV, mano. De onde que eu tirei estante, velho? Que futuramente vai ficar uma televisão foda. Né, com aquele ali, uma fuma shuriken do Naruto, que eu mesmo fiz, eu sou foda, velho. Eu que fiz, mano. E aqui eu tenho um livro do Resenha de Evil, oh, bitch, mother fucker. Mas não é um livro do Resenha de Evil qualquer, cara. É um livro autografado pelo Resenha de Evil. Aqui eu tenho um mangá do Naruto. Isso aqui é minha mini coleção de mangás de Fairy Tail. Eu tenho o quê? Oito mangás aqui, eu acho. Foi o que deu pra comprar até agora. Eu vou comprar mais depois. Aqui, mano. Aqui eu tenho espadas, velho. Eu sou um samurai, brother. Eu sou um samurai. Espada de verdade, porra. Aqui não é, não é, não é. Caralho, como é que... Se liga, ó. Nossa, filhote. Espada de verdade, mano. Tá um pouco enferrujada que faz tempo que eu não limpo. Ó a espadona, fi, ó. Fica demais. Eu tenho três. Aí ele dá pra fazer um massacre já, mano. Mano, esse aqui é o meu cachorro, velho. Esse cachorro aqui, mano. Não se engane pela aparência. Extremamente fofa. Esse cachorro é perigoso, velho. Esse cachorro aqui, mano. Esse cachorro aqui é perigoso, velho. Olha o olhar de sanguinário, velho. Olha o olhar de assassino desse cachorro. Esse cachorro aqui é extremamente perigoso, velho. Eu sei que esse vídeo aqui ficou muito aleatório. Eu tô meio sem ideia pra vídeo agora que eu troquei de conteúdo. Então, o vídeo ficou muito aleatório pra cacete. Olha a moto passando, caralho. Justo quando eu tô gravando. Mas, enfim. Se você gostou aqui, mano. Eu mostrei a minha casa, velho, pra vocês. Eu provavelmente vou ser sequestrado depois desse vídeo. Então, se você gostou, mano. Deixa um like aí, velho. Ajuda demais, mano. Então, me deem ideias de vídeos também. Eu tô sem ideia pra cacete aqui, mano. Olha um boneco de Kung Fu aqui, velho. Olha um boneco de Kung Fu. Olha um boneco de Kung Fu. Omae é um boneco de Kung Fu aqui, velho. Omae é um boneco de Kung Fu aqui, velho. Omae é um boneco de Kung Fu aqui, velho. Omae é um boneco de Kung Fu. Omae é um boneco de Kung Fu. Omae é um boneco de Kung Fu. E aí